É isso aí, que loucura Que loucura Que loucura Esse mapa aqui É aquele mapa, Mike É, eu sabia que você ia falar isso É de boa Vamos lá, gente Espero que eu vá bem aqui, acabei de acordar Mas é de boa Nossa, o mapa aqui é um tanto Quanto difícil Por que eu to lento, velho? Sai, Mike Não é que ele fica atrapalhando os outros, hein? Olha o cara que é louco Que isso, velho? Beleza Que mais? Você tá louco por quê? Eu tô com algum problema aqui, velho Você só pode abrir o baú em 3 segundos Mas é que esse não é teu baú, né, velho? Nossa, o cara O cara querendo abrir o baú dos outros aí, gente Baú dos outros, dos outros Viu? Alguém me dá cobertura aqui, ó? Ui Vai lá, velho O cara acha que é sorvete, Mike O cara acha que é sorvete pra ter cobertura O que é isso? Cobertura de chocolate, gente Que vai, rapaz Eu tenho que ir continuando reto aqui? Eu vou jogar o olho, hein, velho Eu vou jogar o olho aqui, hein, velho Ah, sai fora, velho Tô tentando aqui uma estratégia diferente Você quer passar por cima aí dos amigos, Mike Para com isso Ah, eu vou jogar o olho aqui, rapaz Boa Uh, flechinha aí sim Pô, inclusive Deixa eu pegar isso aqui Pô, agora me dei bem, velho Mentira Agora eu tô assim um tanto quanto preservado e pá Eu vou voltar pra lá, hein, velho Vai voltar pra lá, velho? Não, você consegue fazer uma crafting table aí? Consigo, eu acho Consigo, claro, claro Tá tão parado o jogo, hein, que isso Tá, velho, nossa senhora, ninguém tá matando É assim que é bom, velho Assim que é bom, velho, a gente tem tempo de fazer as coisas, ó, tem bastante gente O cara jogou o olho lá no meio, hein O cara jogou o olho, ó, o cara tá lá em cima Jogou o olho? Como é que vai demorar muito essa mesa, hein? Oi, oi, oi Ah, então quer dizer que isso é o The Flash, então? Cadê a minhas... Oh, velho, tem alguém pegando tudo minhas madeiras aí, velho É o Nicholas, velho É, eu nem peguei nada Não, olha... É, eu vou jogar tudo nesse bolo Ah, oi, ó Para de chorar aí, ó Que isso? Pronto, ó, tudo de bom que eu tenho eu coloquei pra vocês, então Vem, pega a maçã dourada ali Tudo de bom? Ó, cara, ó, cara, ó Eu quero ali, ó, eita Não, não, não Foi! Uh! Ah, velho, como que eu não derrubei, velho? Ah, me ajuda aí, velho Ô, Alan, vamos... Ih, rapaz Lá em cima Aonde? Ah, o Nicholas fica na frente da flecha, Mike Pô, me ajuda aí, velho Me ajuda aí, velho Eu me escondi aqui, velho Nossa, gente Vindo, trouxão Ai! Tô tomando a flecha aqui do lado, velho Me esconde aí, Mike Eu sou arqueiro aí, ó Um arqueiro Um arqueiro aí, velho Um arqueiro aí, velho Foca aí, velho Não, Nicholas Sobe aqui, sobe aqui, velho Sobe aqui, sobe aqui Toma Eu tô super bem, velho Super bem, não é super bem Ah, super bem, velho Que super bem o quê, rapaz? Show Aquele vermelhinho lá em cima, velho Tá... Querendo treta Ele tá fazendo uma cobertura Eita! Ele veio uma flecha ali, velho Ele quer criar a discord Oh, velho Essas madeiras não quebram, velho Ó, como é que vai chegar Com essas flechas, velho Tô falando Sai daí, Mike Ah, sai daqui, ô Vacilão da flecha aí arrombado Ó, o outro vai morrer de flechinha Sai daí, Mike Vacila Não, tô de boa, eu tô de boa Morri 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 Que morreu o quê, Nicholas? Ah, o cara quer gastar todas as flechas e deixar ele, velho Vou fazer aqui as minhas agora Não tem pra ninguém, rapaz Sério? Sério? Não tem pra ninguém, velho Eu sou arqueiro, velho Uh! Ah, sai daqui, ô, vacilão Vacilei É, com o Mike e o Nicholas na frente Não tem como atacar flecha, né? Ah, tá pro outro lado então, velho Criou, vacilão Criou, velho Criou, velho Vamos aí, eu vacilo O Mike vai ser o primeiro a morrer Oi, errou? Quase caiu, quase caiu o vacilo ali, ó É, rapaz Aqui não tem brincadeira não, mano Acho que ele apareça Ah, Nicolás, você é da frente Não tem brincadeira não, rapaz Deixa o cara aparecer ali Eu vou O cara chegando o outro, gente Olha o outro Vamos fazer um... Já tinha uma zoeira, galera Ignorem, gente Ignorem Ignorem Isso aqui é pôquer É ruê, né, velho É, olha o outro ali, ó, também O tal do Nico, nossa Me ajuda aí, velho Me ajuda aí, velho Nossa, nunca do céu, mas... Vamos lá voltar pra nossa base, gente Vamos lá Fui! Uh! Boa, grande Os caras me... Ah, beleza, né Me deixaram... Nossa, os caras... Estão nos moscando, gente Me deixaram aqui, ó Pra morrer sozinho Olha que loucura Uh! Cheguei! Vamos lá, vamos lá Me dá cobertura aí, ó Tô indo, hein Tô indo, velho Cuidado, Mike Cuidado, os caras estão aqui Não, pode ir, Mike Não tem caiente verde lá Do lado direito, gente Verde lá Do lado direito o que, Nicolás? Por que você não chora, rapaz? Tem diamante aqui, ó Tem diamante aqui, ó Tem diamante Que diamante, meu Nossa, o cara tá minerando ela Me ajuda aí, velho Ô, Nicolás Ô, dá cobertura aí, velho Cuidado, velho Ô, Mike, cuidado, flecha Flecha, flecha, flecha Eu falei Calma, arrombado Ele vai jogar flecha Sai daqui, sai daqui Bom, eu avisei, né Eu dei a cobertura Que ele pediu Cobertura de chocolate, assim É, ué Moscão comigo, Mike Deixa esse moscão comigo Toma, vacila Ai, vou lá, velho Ah, mas eu vou lá Ah, Nicolás Sai da frente, velho Vai pro lado Flecha tá indo no nível C, velho É, velho Vacilo, gente Vacilo Ô, Mike, vamos jogar o olho e matar esses dois aí, velho Vamos lá em cima Ô, Nicolás Cheguei Cheguei Aqui nós tá Vamos lá em cima Ô, Nicolás, a hora que nós for com o olho Eita porra Cuidado aí, Nicolás Vai fazendo o caminho Fui, fui Lá em cima Lá em cima Lá em cima Calma, calma, calma Nicolás, fica aí, Nicolás Fica aí, velho Ô, Nicolás, só sai da minha frente, por favor Deixa eu ver Sai, foi Sai, foi Opa, tem itens aqui Tô lá em cima, Mike Tô lá em cima Beleza, eu vim pegar uns itens aqui, hein, velho Tem um capacete melhor Gente, o que me protege eles vão ir mais rápido O cara jogou ali em cima, velho O cara jogou em... Ai, meu Deus Ai, meu Deus O olho jogou o olho também? Eu vi um olho voando ali pra cima Ih, rapaz O olho Cadê você, Mike? Eu quero ficar junto, velho Não Eu? Eu? Cara, eu tô aqui embaixo, velho Cadê você, velho? Eu tô embaixo de você, velho Embaixo de você, velho Deixa ele, Mike Mata ele Não, não, não Ô Um foi, um foi, um foi Tô junto, velho Cadê o outro? Cadê o outro? Levei dano aqui, mas de boa Cuidado que buraco, velho Cadê o outro, velho? Cadê o outro, velho? Tem só mais dois, velho Ele tá em cima, velho Ele tá em cima, olha só Será? Já? Tá, tá em cima Aqui Aqui Ah, não, o Nico Eu acho que é Aí sim, aí Eu acho que vai ser essa bota que vai me proteger de todo o caos dessa vida Ô, Nicolas O cara tá lá em cima Tem um cara lá em cima Aham Ih, vai Não alcança, né, velho? Sério Sério? Sério que ele tá lá? Tá, acertou, hein Ele tá por lá, velho Ó Opa, alguém matou Só tem mais um Só tem mais um Só tem mais um Só tem o... Tem um cara aqui, velho Tem um lá em cima Ele tá em baixo Ele tá em baixo ou em cima, velho Eu vou ver pra baixo Vem Vem, ó Vem, 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 vem Vem, Nicolas Não, não, ele tá em cima, ele tá em cima Ele tá em cima Ele tá em cima, é aquele que subiu Vamo Vamo subir Faz uma escadinha aí, Mike O que eu vou fazer, velho? Aí Grande escadinha, ó Grande escadinha Pô, cada um sobe de uma vez, hein, Mike Você quer roubar a vez dos outros aí, velho? Aqui, ó, pronto O cara tá aqui em cima, gente Aqui, ó, bem aqui, ó É mentir Cadê vocês, ah Eita, porra Que susto Cadê o cara, velho? Tá ali em cima, Mike Em cima aqui? Sério, velho? Sério mesmo? Ah, eu vou subir, velho Eu vou subir Eu também, eu também Deixa eu subir Ah, não, não tem pra errar, gente Não tem pedra, velho O cara deixou lá no baú, velho Eu vacilo O céu tá... Que susto, velho É o Mike aqui Cadê, 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 velho? Ah, achei Nossa, ele tá full diamante, velho Cadê? Que porra é essa, velho? Ele tá ali, ele tá ali Ah, achei, achei, achei Vou ficar aqui, ó Espera aí, velho Ó, ele tá ali, ele tá ali, tá ali Ele vai jogar o olho Toma flechado Toma flechado Vai jogar o olho Deixa que ele apareça aqui, ó Fica olhando pra ele, velho Que eu vou subir Ai, caralho Puta, aqui é bugado, velho Aí, boa Ah, meu Deus do céu, velho Eu vou subir mais Subi, subi, subi Calma, calma que ele tá comendo, velho Calma Tá, tá, tá Fica olhando pra ele, velho Ele vai aparecer aqui, ó É ela É ele, sei lá Posso ir? Posso ir? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Fui Vem, Mike, vem Pelo amor de Deus, Mike Vem, Mike Não Cadê? Derruba Derruba, derrubamos Caiu, caiu, caiu Boa, morreu ele Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê, vê que matei, gente Uhulêêêê увiiìhêêê... E outro, velho? Nossa. Tinha mais um... O outro já era, velho Tinha ninguém, velho, que mais acabou Boa, aí, aí a gente acabou Foi todo esse inimigo, galera, encurralou assim não teve, velho De uma forma, né, velho, de uma forma assim que... É... Essa foi a partida assim, ó Calma ... Belden... 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 É... Tá, bora para mais um, então Vamos lá, velho... O mapa 26 aqui me parece uma boa, velho Me parece uma boa 26, 26, o mapa é coatorial Amarelo, amarelo Ih, rapaz, 26 tá cheio, velho Nossa, mas é o vacilo, né, Nikos? Mas tava 12 de 12, velho Vou fazer o quê? Vamos lá então pra outra, né, gente? Pera aí, agora tem... Calma aí, né, tem que ir voltando com calma Pra não dar esse problema de novo, né Bom, vamos então para o server 29 29? Ah, calma aí, ó o apressadão aí, mano 29 É, velho, não pode ser tão apressado, gente Tem que ir com calma e cautela Time verde Ih, rapaz, verde eu não sei não, hein, Mike Olha só, será? Todo mundo tá no verde? Todo mundo tá no verde? Será mesmo? Time verde, velho Ah, acho que todo mundo... Olha Acho que hoje vai dar boa, hein, velho Será que é esse que vai dar sorte, velho? O amarelo ali, a verde e a amarela, o Brasil, é? Ah, tem que ser, né, velho? Tem que ser, né? É isso aí, né? Vamos lá, só esperar a galera Vem, Nikos, vem, velho Vem no parkour, velho Onde que eu tô, Mike? Onde que eu tô, Mike? Olha onde eu tô Ai, meu Deus do céu Caiu? Não Ai, meu Deus do céu Não! Não! Eu caí na escada, gente A escada é a parte mais fácil, né? Eu vacilo mesmo, ó Ih, rapaz Fazer o quê, né? Tem sete, sete... Ah, vai começar, hein, velho Vai começar aí, ó A parada vai ser louca, hein, mano? Agora tá começando a entrar, galera Sim Ó, o cara O cara vem de country banner, Mike Você não quer comprar um, não Nossa senhora Vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá Quem quiser, galera Fica aí a propaganda Vamos lá Ai, caralho Nikos, conseguiu? Não conseguiu nada Nikos precisa de um banner O Nikos, humm O que é especial? Oi, oi? Oi, oi? Sério? Vamos lá que ele faz banner, né? Vamos comprar verde Vamos lá, vamos lá ajudar Oi? Vamos embora Claro que é time Tá, tá Vendo intro, bummer e cartoon Nossa, ele vende cartoon, gente Que isso, hein? Ô, louco Esse é o tal do mercenário Não, esse é o tal do comerciante, hein, velho Comerciante, velho Uh, velho Tô cheio de diamante aqui, hein Sério que você tá cheio de diamante? Sério, velho Deixa eu ver aqui Não foi eu, não foi eu Foi o quê, velho? Não, não foi ninguém Acho que foi eu, hein, velho A madeirinha O que, velho? O que foi? O que não foi? Fala, tá falando Alô Alô, qual o cara tirando aí, velho O cara tirando, gente Que isso, hein Tá, deixa eu ver aqui Cadê você, gente? Cadê eu? Tô caçando diamante, velho Ah, o cara vai caçar diamante, Nicolas Me ajuda aí, velho Vem cá, vem cá, vem cá O Nicolas Olha o cara ali Ah, não O cara já tá lá, velho Rombado Ah Tô fazendo uma vida loucuragem aqui, ó Uh Errou Errou Passou tudo louco Puta, todo mundo passou já Nossa senhora E o Alan lá no... E o Alan lá minerando, velho Puta merda Cadê a crafting table, gente? Cadê? O cara minerando, velho Como assim, velho? Cadê a crafting table, Mike? Ah, chora, rapaz Nossa Vocês estão com pressa? Quem tem pressa come cruz, sabia? O cara tá lá na... Aham, é, bem isso É, velho Ô, Mike, vem aqui comigo, aqui, aqui, aqui Olha os azulzinhos aqui, velho Onde, onde, Nicolas? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Sai da frente, sai da frente Bora, bora, bora Tá louco, cê Foi Cadê? Não foi? Não foi nada Ah, mentira, velho Toma Que arrombado Nossa, errei, velho Até embolei, velho Mas aí, aí é não, hein Continua dando flechada, velho Ele vai morrer de dor Ah, não vai morrer de dor, né, velho Você acha que esse cara não vai morrer, não, velho? Vou tacar o olho lá, hein, velho Pra caçar ele, hein Olha só, velho O Alan sempre o... Sempre o loucão, né Agressividade, né, velho Vamos pro meio, vamos pro meio Vamos lá, vamos lá Ei, que isso? Nossa Fui Vai, 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 vai Pode ir Pode ir que eu tô de olho Nossa, olha, cê me dá uma cobertura assim de chocolate, velho Que eu tô precisando, hein Pode ir que eu tô... O cara, calma, gente Calma, calma Ah, ô, ô, que isso, velho Pinha cobertura aí, mesma coisa que nada, né, velho Só o cara aí, velho Ah, sai, sai, sai Se ferrou Porrada, velho Adiós, adiós Eu fui pro meio, velho, eu fui Tô nem aí O cara ali, o cara ali Meu olho passou reto, velho Ah, fala sério que vacilão que eu fui, gente Ah, sério que você errou o olho, velho? Vem, vem, vem pro meio Vem pro meio Então vai, 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 pode ir Pode ir Pode construir aqui, velho Tem um cara atrás de você, Alan Cuidado, cuidado Bora com isso, velho Ah, o olho não vai, velho Faz o caminho aí, cara Faz o caminho aí, velho Faz o caminho aí, Nicolas Boa, grande, Nicolas Olha o buraco, velho Vamos pegar eles, velho Olha o buraco, velho Vamos, velho Pega ele, pega, pega Pega Ih, ele tá ali Ah, foi embora Cagão, velho Vamos liderar o meio aqui, então Ai, ai, ai Subi, hein Pior que já deve ter pegado todas as coisas boas, né, velho É o outro, gente, fica parado lá, velho Não pegou nada, velho Não pegou nada Mentira, ele pegou tudo, velho Ué, falei, velho Ah, ele até levou uma mesa, hein Nossa, esse é o tal do... Vacilão, né, velho Vamos descer de novo? Vamos Não, não, ah, gente Agora vocês querem descer Vamos ficar netos de subir e descer, velho Sobe e desce, sobe e desce Os caras já voltaram pras ilhas, gente Já voltaram pras ilhas Parece o respectivo a ilhas com... Olha os caras explorando a nossa ilha ali, velho Mas são os vacilos, velho Não vão encontrar nada lá, velho Não vão Olha lá, ó Olha os amarelinhos lá, velho Eu acho que a gente ia caçar eles, hein Qual os que querem caçar? Tem um olho ainda, hein, velho Ih, eu não tenho Tá todo mundo espalhado, velho Que isso, mano Olha o azul dando a volta ali Olha, ele quer contornar, hein, gente O azul quer contornar, velho O que ele quer contornar, hein, velho Isso O azul Ô, os caras lá Não tem mais flecha, velho Olha lá, olha lá Eles vão se confrontar Ô, vai dar treta Vamos junto, vamos junto, gente Vai dar treta ali, hein Bora, bora, bora Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí A gente vai de supetão, gente Sério Vamos, 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 vamos Vem, Alan, vem, vem Vem, vem, vem Sai o Nicolás, sai Ah, aqui é o reto Calma, mãe, que é atrás de você Por que é atrás de mim, velho Corre aqui, velho Corre aqui, corre aqui, corre aqui Tá porra, mãe Que eu vou cair, cara Matei Um foi, um foi, um foi Matou, Nicolás? Boa, Nicolás Ô, Nicolás Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Pega a espada diamante aqui, velho Ou você já tem uma Esse Nicolás é meu Não, não tem Pega aí, ó Alguém quer um Um capacete de gold? Nossa, eu tô cheio de isso Olha a minha espada aqui, velho Olha a minha espada Você quer ferro, Mike Não é gold não, oi, meu Oi É, é de ferro Ah, flecha A flecha é o tempo Dá pra fazer Nossa, o cara ali Eu vou lá matar aquele O cara ali Vamos lá? Vamos lá, vamos lá Ah, o Mike sai correndo e pulando aqui, velho Parece um coelhinho Ih, rapaz Ih, rapaz, tem que sair aqui, Mike Dois, Nicolás, corre, Mike Vai, vai, vai Ajudei, ajudei Eita porra, caiu tudo aqui, gente Matou, 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 matou Matei, matei Boa, Nicolás Nossa, Nicolás Que isso, velho Você tá monstrão, hein Tem mais um, tem mais um Achei o outro aqui, velho Achei o outro aqui, ó O combado tá fazendo É o último O quê? Onde que ele tá, Mike? Onde que ele tá? Tá ali, ó Tá, pô, que susto, velho Onde, Mike? Tá aqui Ah, tá lá em cima Eu tenho dois olhos, velho Ah, uma TNT Boa Já era, ele já era, velho Vai, vai Deixa eu querer Nossa, não morreu, velho Ele tem olho, ele tem olho Ele errou o olho? Aê! Grande partida Nossa, não foi essa? Grande partida Aqui, ó Nossa Grande, galera Olha, olha, ela Oi? Uh, velho Com essas duas belas partidas A gente encerra, hein, gente E encerramos por aqui O que foi isso, hein? Duas partidas perfeitas Curtirão, galera Deixa um like e um favorito aí Porque olha Ah, é merecido, hein E aí, falou, gente Falou, Nicolas Falou